Não era pra ser nada mais que o caso de uma noite só Mas pelo jeito o meu coração levou o nó De um jeito que tira o sono, de um jeito que chega a doer Dia e noite no meu peito chamando você Pensei que fosse só prazer Vem, de um jeito nesse coração Alivia esse meu tesão E põe nessa saudade um fim Vem, e fica pra sempre aqui De tudo que eu já vivi Nunca foi tão bom assim Fala de vez em mim Tô te esperando, tô ao seu dispor Pega que é amor Se quer um coração que seja todo seu Pega logo que é o meu Tô te esperando, tô ao seu dispor Pega que é amor Se quer um coração que seja todo seu Pega logo que é o meu Pega logo, pega logo, pega logo Pega que é o meu Pega logo, pega logo, pega logo Pega logo que é o meu E aí, vai pegar? É pegar ou largar? Mas não era pra ser nada mais Que um caso de uma noite só Mas pelo jeito o meu coração levou um nó De um jeito que tira o sono De um jeito que chega a doer E aí noite no meu peito chamando você Pensei que fosse só prazer Vem, dá um jeito nesse coração Alivia esse meu tesão E põe nessa saudade um fim Vem e fica pra sempre aqui De tudo que eu já vivi Nunca foi tão bom assim Cola de vez em mim Tô te esperando, tô a seu dispor Pega que é amor Se quer um coração que seja todo seu Pega logo que é o meu Tô te esperando, tô a seu dispor Pega que é amor Se quer um coração que seja todo seu Pega logo que é o meu Pega logo, pega logo, pega logo Pega que é o meu Pega logo, pega logo, pega logo Pega que é o meu Pega logo, pega logo, pega logo Pega logo que é o meu Pega que é o meu Pega logo, vai Pega logo que é o meu